Olá gente, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Vou estar transplantando minha ficus lirata, essa árvore aqui atrás de mim. Vou estar transplantando para um vaso maior. Também vou estar falando de alguns cuidados que eu tenho com ela, incluindo quantidade de luz, adubação e dica importante de substrato. Também vou estar removendo risomas de romúculos. E no final do vídeo vou estar fazendo os dois vasos de flores que eu vou estar colhendo, assinos da Irlanda e gradiolos. Bom gente, vou iniciar pelo que é mais rápido, pelas romúculos. Aqui eu tenho os burros das tulipas que eu removi já meses atrás. E depois de secos eu coloquei aqui até trazer uma sacola de papel para poder guardá-las. Vou colocar aqui agora nessa sacola de papel. E eu tenho que fazer uma limpeza aqui ainda, mas eu faço isso depois. E eu vou colocar os risomas de romúculos aqui nesse cestinho aqui. Porque aqui é mais prático para elas secarem. Aqui já tem uns risomas de umas anemones já. Não, essa aqui é uma ranúcolas. Essa aqui que é a anemones. Bom gente, aqui é um pedacinho do meu canteiro que estão as romúculos. Essas aqui ó, que eu vou estar removendo agora. Aqui estão as anemones que já estão quase no ponto de removê-las também. Aqui já tem uns pés de dália que eu plantei aqui. Mas não tenho certeza que esses pés de dália vão ficar aqui. Porque aqui foi só mesmo para ganhar tempo. Até eu ter certeza se eu removeria para outro lugar. Tchau. 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 Prontinho gente, trabalho concluído. Removi os risomas das ranúcolas. Agora é só eu começar a trabalhar aqui nessa parte aqui. Que eu já quero plantar essa delfínio aqui. Ai, acabei de quebrar a folha aqui. E aguardar mais um pouco para mim estar removendo as anemones. Bom gente, agora eu vou esperar elas secarem. E aí eu vou colocar em uma sacola de papel como essa aqui, como eu fiz com os bulbos de tulipas. E aguardar para plantá-las no próximo ano de novo. Para facilitar a secagem desses risomas, vou colocar os pés da planta de cabeça para baixo assim, os risomas para cima. Na minha região, ela não suporta o frio daqui. Então, esse é o motivo que eu tenho que removê-las para protegê-las do inverno. Aí, quando for o ano que vem, aproximadamente lá para o mês de março, aí eu posso dar início à pré-brotação dos risomas de novo. Bom gente, eu vou estar movendo ela para esse vaso aqui, que é maior. E o importante é que o vaso não seja muito maior do que o vaso que essa planta se encontra. Vou colocar aproximadamente uns 2 centímetros de substrato no fundo. Acredito que vai estar mais ou menos uns 2 a 4 centímetros nas laterais. Eu acho que vai dar certo sim. Porque se for um vaso muito maior, se for muito substrato ao redor e em volta das raízes, pode acontecer de ter danos nas folhas, no caule, no galho dela. Qualquer mudança que tiver na rega. E eu vou estar utilizando esse substrato aqui para plantas tropicais. Tem até a fotinha dela aqui, ó. Eu tenho aqui 3 sacos desse. Eu acho que é o suficiente. Aqui eu tenho o fertilizante já que eu vou usar. Que eu vou estar mostrando para vocês agora a numeração que eu uso. É um específico para ficos virada. Que eu vou estar adubando assim que eu fizer a rega após o plantio. Aqui tem esse adubo aqui, esse fertilizante de liberação lenta aqui que eu comprei. Mas eu estou em dúvida. Porque eu não tenho informação aqui para plantas em vasos. Então, principalmente se tratando dessa árvore aqui, que ela é... Eu vou preferir fazer o teste nas outras mudas de ficos virada que eu tenho ali. E aí eu vendo que não acontece nenhum dano nas outras mudas, aí eu a coloco nessa aqui. E olha que maravilha, não vai nem precisar de eu usar nada para separar aqui. Para poder tirar ela sem abalar as raízes. É preferível não abalar as raízes. Olha isso. Então, eu vou pôr ela aqui. Ó, aí eu vou colocar mais ou menos uns dois centímetros. Eu vou colocar ela assim, ó, perfeita. Vai ficar bom. Então, é isso. Voltando para cá e agora eu vou adicionar o substrato. Por que que eu fiz isso? Coloquei tudo lá. Dois centímetros só. O que que é isso? Que lenteza! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Agora transplantada já, quero dividir com vocês a forma que eu cuido dela. Eu adubo com esse adubo aqui, e a numeração dela é 3, 3, 1, 2. E eu adubo toda vez que eu faço a rega. O substrato eu comprei e ele, eu não fiz nenhuma mistura. Agora uma dica importante é que a quantidade de luz que ela recebe tem muito a ver com o tipo de substrato que ela está usando. Claro que essas plantas tropicais exigem substrato bem drenado e tal. Só porque às vezes, se a planta, que é o que aconteceu comigo, se ela não recebe quantidade de luz apropriada, talvez é necessário adicionar um pouco mais de drenagem no substrato, como já foi o meu caso. Quando eu comprei ela, isso foi há uns 3 anos atrás, ela era bastante cheia, ela tinha mais galhos, ela tinha bastante folhas. Do pé até o topo ela tinha folhas. Infelizmente, nos primeiros meses, ela foi perdendo folhas, porque o ambiente lá dentro de casa, ela não estava recebendo bastante luz como ela necessita. E aí, com isso, mesmo eu respeitando o intervalo de rega, mesmo assim, ela estava, parecia que tinha uma infiltração de água. Tudo indicava que era infiltração de água nos talinhos das folhas. Até que eu tive que tirar um tempo e removê-la do vaso. Eu fiz a análise do coco, das raízes, né, para saber se não tinha apodrecimento. As raízes estavam saudáveis, mas o substrato estava retendo muito água. Eu fui pegando os punhados de substrato e removendo a água, espremendo nas minhas mãos e removendo punhado por punhado. Eu removi parte desse substrato e adicionei partes de substrato para a orquídea, adicionando a drenagem. E aí, eu pude controlar a retenção de água na planta e aí eu pude recuperar a minha planta. Só que aí eu acabei ficando um pouco radical em questão da rega e com medo da retenção de água. E aí, na verdade, eu passei, é demorar mais para regar ela e isso foi ruim para ela também. Ela perdeu folhas também, porque as folhas iam murchando, elas ficavam moles e aí caíam. E aí, devagarzinho, eu fui adequando os cuidados necessários, né, e eu consegui recuperar ela. Eu trouxe ela para fora aproximadamente uns dois meses atrás e lá dentro de casa ela estava brotando um galho somente. Vou mostrar para vocês que ela tem dois galhos, ó. Um aqui. Ela tem dois galhos, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Aí, ela estava brotando somente um... Esse galho aqui estava brotando somente porque esse galho aqui que estava mais em contato com a luz. Ela está precisando de limpeza. Está cheia de pó. E depois que eu passei ela para fora, que ela começou a brotar, o outro broto aqui de trás. Esse aqui. 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 Aí. Bem grande as folhas. Duas folhas enormes. E agora a minha meta é ela desenvolver melhor, principalmente desenvolver mais galhos, né, porque como eu trago ela para fora, ano passado foi o primeiro ano que eu trouxe ela para fora, para que ela receba mais luz, desenvolva melhor, fortifique mais, né, para quando chegar a época de eu levar ela para dentro, ela já está, ela está uma planta mais forte. De recuperar, né, recuperar, né, do inverno anterior dela dentro de casa. Então, é isso. Vou dar uma limpadinha dela aqui agora. Em seguida, eu vou para lá para mostrar para vocês os meus sinos da Irlanda, que já estão no ponto de colher. E vou fazer um belo vaso dele e também vou fazer um segundo vaso com as minhas gladiolas. E talvez eu vou estar usando uma outra aí, a Blazer Stars. É uma planta ornamental, mas também se usa também em vasos, fica bonito, acho que vai ficar legal. Vixe, olha isso, gente. Vixe, olha isso, gente. Prontinho, gente, limpeza feita. Eu limpei só com paninho seco mesmo, mas pode limpar com água e pode também comprar o produto próprio para limpar as folhas. Mas eu sempre limpo só com pano seco mesmo, com paninho com água. Tinha bastante pó. Está muito sujo, porque está aqui fora, né, então muito vento, pó. Foi amor à primeira vista quando eu vi o arranjo floral dessa flor pela primeira vez. Elas estão com esses amareladinhos aqui, ó, que eu não sei bem o que é, não. Para o ano que vem é melhor eu rever o que que possa ser isso para mim poder consertar. E aqui está a gladiolos que eu vou estar colhendo agora, porque afinal de contas não é só aqui fora que merece flores lindas, né? Lá dentro de casa também. E esse é o meu propósito de cultivar flores, porque eu posso estar sempre colhendo e levá-las para dentro, né? Vou colher essas duas rachas florais aqui, ó. Olha que coisa linda. Vamos lá, então. Olha isso, gente, que coisa linda. Agora vamos na gladiolos, em seguida. Em seguida eu vou mostrar para vocês como que prepara-se nos veinões. Vou colocar a gladiola igual aqui. Bom, gente, que agora eu vou separar essas gladiolas aqui, ó, já tem duas, já que estão velhas já. Eu vou colocá-las, vou colocá-las nesse regador aqui por enquanto, firmado em alguma coisa, que eu vou levar ela para dentro. O vaso dela é um vaso, o vaso dela é um vaso maior, é um vaso mais alto e eu vou colocá-la lá dentro. O ponto aqui agora é remover essas folhas aqui e aí cada raste terá somente os sinos, que é isso aqui, ó, que é por causa disso aqui, que não é a flor. Então, a flor, eu vou achar uma agora, é aqui, essa aqui, essa aqui que é a flor, ó, aqui dentro. Porque a florzinha sai, sai dentro disso aqui que se dá o nome, né, por isso o sino, né, sinos da Irlanda. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E eu tenho aqui a tesoura que provavelmente eu vou precisar usar e aqui eu já fiz esse corte aqui, né, no dia que eu colhi elas, mas sempre quando for colocar as flores na água é importante cortar assim, ó, na diagonal, assim. Olha o quanto elas são lindas. E tem a textura de algodão, de tão macia que elas são. É importante também não deixar as folhas em contato com a água porque isso coopera para apodrecimento e aí as flores duram menos. Agora, até que enfim, vamos nas gladiolas. Vamos ver como que a gente faz o vapor aqui. Acho que eu vou utilizar essas folhas também. Tchau. 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 Agora eu vou lá fora Preparar as outras que eu deixei lá O bom das rachas bem grandes é aproveitar Para fazer um vaso de mais volume De maior porte Não posso deixar de mostrar para vocês aqui Olha o estado que já estão as ranuclas Quase secas já Bom gente, aqui estão as que eu deixei aqui fora Eu coloquei elas nesse vaso aqui Que é menor E talvez eu troque elas para um vaso menor De vidro também, assim, transparente Mas elas ficam lindas, não ficam? Depois que removem as folhas delas Então gente Mais duas colheitas feitas aí Quem me acompanha aqui no canal tem visto Eu desde o início do ano Semeando sementes e tal Exatamente para ter esse prazer De estar colhendo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo Fiquem com Deus Tchau, tchau para vocês